Sabe aquela repaginada que você tava tanto querendo dar no seu look? Pois é, corre pra Bairral, porque são os últimos dias com 30% de desconto. Gente, aqui vocês encontram de tudo, como vocês já sabem, né? Tem calça jeans, calça de sarja, camisa polo, tudo que você precisa aí pra dar aquele toque exclusivo, não é mesmo? Só que, ó, tem promoção aqui também, ternos com 30% de desconto. A costura é diferenciada, o terno realmente tem o caimento perfeito. Tem terno de 130 fios e tudo isso com preço exclusivo pra você. Então, tem que vir conferir. Só que tem muito mais promoção, vamos lá? E o inverno chegou, não é mesmo? Então, nada melhor do que um suéter lindíssimo da Bairral, que pra você aproveitar. E, ó, pegou o preço na etiqueta, tem 30% de desconto em cima. Camisa que confere, manga curta, manga longa, vários modelos, várias cores. E camisa você encontra a partir de R$ 90,00. A loja é completa pra você, tem que vir correndo aproveitar. Como eu já disse, são os últimos dias de 30% de desconto, certo? Então, vem aproveitar os últimos dias com 30% de desconto. Avenida Timóteo Penteado, número 3142. Último dia aí, vem pra cá. Tchau. Tchau.